Dia das Mães na Senza Móveis pra você arrasar no presente. Por exemplo, uma poltrona reclinável. São diversos modelos pra você. Dá uma olhadinha nessa variedade. Tem muita coisa pronta entrega aqui na loja. Eu vou falar dos modelos que são manuais. É reclinável em couro, como esse que tá lindo, lindo, lindo. Poltrona reclinável em couro. Comprou a poltrona, ganha o puff. 10 parcelas de R$ 399,00 é pronta entrega. Agora também tem as poltronas com acionamento elétrico. Olha que incrível. Ela reclina em couro e ela também ajuda você a levantar sem esforço. Principalmente pra quem tem dificuldade na mobilidade. Olha só, vem conversar com eles. Porque tem muitos produtos também nos estofados que estão na pronta entrega. E também do grupo Natuze. 100% couro, com acionamento elétrico. A loja é demais. Tudo muito parcelado e com entrega rápida. Por exemplo, o modelo da mesa Sarine em diversas medidas. Avenida Europa 602, 3898-0037. Vem, Senza.